No palco, no circo, no banco de jardim Correndo no escuro, pichado no muro Você vai saber de mim Mambembe, cigano Debaixo da ponte Cantando Por baixo da terra Cantando Na boca do povo Cantando Mendigo, malandro, moleque Mulambo, marginal Escravo fugido Ou louco varrido Vou fazer meu festival Mambembe, cigano Debaixo da ponte Cantando Por baixo da terra Cantando Na boca do povo Cantando Poeta, palhaço, pirata, purisco, errant judeu Cantando Dormindo na estrada Não é nada, não é nada E esse mundo é todo meu Mambembe, cigano Debaixo da ponte Cantando Por baixo da terra Cantando Na boca do povo Cantando Porto, na boca do povo Mambembe, a laqui da terra Cantando Cabilita Debaixo da terra